Música O secretário de gestão e planejamento do estado, Joaquim Mesquita, proferiu palestra no DCM sobre a participação dos municípios no programa Goiás mais competitivo e inovador. São 15 indicadores avaliados nas cidades, em moradia, saúde, educação, segurança pública, obra, entre outras áreas. De acordo com o secretário, a novidade do programa é a aliança municipal, já que as prefeituras e câmaras têm papel relevante na melhoria dos serviços prestados à população. Nós hoje apresentamos aqui aos conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios, ao seu corpo técnico, a aliança municipal que vem sendo implementada pelo governo do estado e que, em última instância, busca melhorar a qualidade de vida da população com a implementação de programas e de projetos para a melhoria de indicadores nessas áreas tão importantes para a população do estado. O conselheiro Valcenor Brás, responsável pela avaliação do índice de efetividade da gestão municipal, elogiou a parceria. Então, esses dados nós temos dos 246 municípios e que podemos compartilhar com o estado, tanto para complementar a parte deles, quanto eles também fornecerem os dados para que a gente possa complementar a nossa avaliação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho